A gente viu nessa pesquisa, voltando para a Sars, que a gente tem um grande número de trabalhadoras na assistência social aqui de Maracanãú e na verdade é da maioria dos municípios, tem essa predominância das mulheres, das trabalhadoras. E aí também uma das coisas que apareceu foi de ser trabalhadoras e mães. Então nesse período de isolamento a gente teve ainda mais esses desafios das trabalhadoras, que não são de hoje, mas no período de pandemia eles se afloram ainda mais. E aí a Glauciane, secretária de assistência social, também articuladora do seu Unicef, está também na comissão organizadora dessa semana, nos propôs esse desafio para a gestão do SUS e gestão do trabalho, que sempre participou da semana do bebê, mas mais de uma forma de apoio, de a gente estar participando de uma das atividades mais diretamente. Por isso que a gente está aqui hoje para dar prosseguimento a esse webinário. E já que eu falei também da Glauciane, eu gostaria de parabenizar todo o município de Maracanãú, que ontem foi certificado nessa edição, agora é bicampeão do selo Unicef. E aí desde já, parabenizar toda a equipe, toda a comissão que trabalhou à frente com representantes de várias secretarias do município. A Glauciane é articuladora, mas na verdade tem profissionais de muitas secretarias, conselhos, e aí é parabenizar, como o prefeito Firmo Camussa disse, a premiação é do município, de todos, e é importante porque é um reconhecimento da importância que as políticas públicas, principalmente do campo social, vem tomando espaço, qualidade, compromisso nos últimos anos, principalmente nesses últimos oito anos, quando teve esses dois reconhecimentos do selo Unicef. Então, parabenizar a todos, e a Glauciane também por ser a secretária de Ajeição Social e articuladora dessa comissão, desses trabalhos. E aí isso também demonstra a qualidade das políticas públicas, principalmente, como eu falei, voltadas para as políticas sociais, e no município de Maracanãú. E aí a gente vem, nesse período, trazer essa temática justamente para fazer esse elo, dessa qualidade e dessa preocupação e atenção que devem ser dadas às mães trabalhadoras, às mulheres, nesse período. E, para isso, nós vamos contar com a participação da Joana Paula Lima de Castro. Ela vai ser a nossa convidada, a nossa palestrante, que está aqui conectada, já conosco. Desde já, a gente agradece, Joana, por você ter aceito esse convite. A Joana, ela é bióloga, formada pela UES, psicóloga pela UFC, bacharel em Direito, também pela UFC, mestre em bioquímica, técnica em assuntos educacionais da UES, psicóloga clínica, psicóloga, psicóloga voluntária da Associação Marta, que atua com mulheres em situação de violência doméstica. Então, a Joana tem bastante experiência, data acadêmica, como profissional, para estar dialogando conosco hoje à tarde. E, como mediadora desse webinar, a gente tem a Lidiane, a Alexandra Azevedo, é a nossa psicóloga, é especialista em políticas públicas inovadoras pela Unipass, mestre em avaliação de políticas públicas pela UFC, psicóloga da Secretaria de Ação Social do município de Maracanãú, lotada aqui na equipe do Jesus, na gestão do trabalho. E ela também é psicóloga lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. E, recentemente, também recebeu o convite de ser conselheira do Conselho da Mulher de Maracanãú, justamente pela sua trajetória acadêmica, que vem discutindo e pesquisando essa temática. E a gente também tem aqui, a gente gostaria de, antes de passar a palavra para a Lidiane, que ela também faça as suas considerações. Boa tarde, gente. Eu não sei se cortou para todo mundo, mas para mim cortou aqui o final da fala da Kelman, ficou ruim, mas eu estou entendendo, estou fazendo leitura labial, que ela passou a palavra para mim. Foi isso? Foi? Porque no final cortou, ficou cortando. Foi isso mesmo, Glaciana. Pronto, pois deixa eu retomar. O final da hora, justamente, passar a palavra para você, a nossa Secretaria de Assistência Social, que está em várias atividades essa semana, na Secretaria e outras, para você fazer suas considerações iniciais, para a gente dar continuidade a esse seminário, a esse webinário. É verdade. Então, gente, boa tarde. Queria, não, ainda quero agradecer a Kelman, todas as palavras que ela já contextualizou, já trouxe, para esse momento que a gente agora inicia, com esse webinário. E dizer assim, a Kelman falou um pouquinho, contextualizando para a gente, tanto a importância desse momento, dessa atividade, dentro da Semana do Bebê, que é uma estratégia dentro do selo Unicef, que a Kelman já trouxe. E aí, realmente, a gente está, desde ontem, celebrando o resultado de um trabalho, que a gente vem, na verdade, essa edição é de 2017, terminando em 2020. Eu assumi a articulação do selo ainda em 2017, e a gente já tinha tido, já havia sido reconhecido pela estratégia do selo Unicef na primeira gestão do firme, que é o nosso atual prefeito. Só acrescentar um pouquinho, porque é muito importante para nós, essa dimensão histórica, que o selo Unicef nasceu em 2000. A gente fala que nós somos bicampeões, a gente está bicampeão agora, se a gente considerar ganhar sequenciadamente, ganhar todas as edições seguidas, na verdade, seguidamente. Mas, com o selo Unicef nasceu em 2000, nós já tínhamos o reconhecimento da gestão de Maracanau, quem estava à frente da gestão em 2000, e aí a equipe, a gente tem inclusive pessoas que estão hoje no município, que desde 2000 estavam, talvez não estejam aqui no webinário, mas eu, a Maura, a Kátia, que eu já vi ela aqui no começo, estava toda deitada numa rede, estava me dando inveja, e outras pessoas que estão no município militando na área da assistência, principalmente na criança e adolescente, a Liane também está aqui, mas a gente vem no mínimo de 2000 para cá, e aí o selo nasceu lá na época de 2000. Eu digo, inclusive, que eu tive a oportunidade de entrar no serviço público com o nascimento do Conselho Tutelar aqui no município, que foi fruto do selo Unicef, a primeira edição do selo Unicef era uma das tarefas, era ter todos os municípios, que o município para ganhar tinha que ter o Conselho Tutelar, tinha que ter o CMDCA, e daí vieram muitas outras tarefas, então há um processo, há um histórico de crescimento, de evolução nas políticas públicas, especialmente no Ceará, uma coisa importante também é que o selo Unicef, ele nasceu no Ceará, foi uma iniciativa da saudosa Estela Nascolini, dos Nascolinis, inclusive quando estava à frente da educação no estado do Ceará, nasceu de uma necessidade, por conta que a gente tinha uma desnutrição elevadíssima no estado do Ceará, e a questão da morte, da morte precoce de crianças, por conta da diarreia, inclusive, então vocês imaginem o estado do Ceará, no semiárido, e já tinham pessoas, como hoje nós estamos aqui, continuando essa história, e nós que fazemos a história, vivemos a história, nem sei se a gente faz a história, a gente vive, porque já passou, enfim, uma vez eu estava até conversando isso com a Kelma. Mas é importante essa contextualização, porque a gente vê como é importante a continuidade das políticas públicas, como é importante o que a gente está vivendo nesse ano, no processo de pandemia, como dado para a nossa história, e que isso tem que ter um sentido na vida da gente, e na vida como um todo. Então, o selo Unicef, essa estratégia do Unicef, que nasceu no Ceará, e daqui se espraiou, tanto que quando nasceu, era a cada dois anos, de dois em dois anos era a edição, e hoje ela já é uma edição de quatro anos, foi se aprimorando, aprimorando, então, atividades novas, e a gente está agora numa edição onde tem sido muito cobrado indicadores sociais, indicadores na área da saúde, da educação e da assistência social. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que é da assistência, que é muito importante no selo, é o nosso cadastro único, na perspectiva do BPC, das crianças que têm deficiência, serem inscritas no cadastro único, terem o acompanhamento, terem a possibilidade da inclusão, e, enfim, são muitos indicadores, quem tiver interesse, pode acessar isso, são documentos públicos que estão tanto no site do Ceará Unicef, como as informações relativas à Maracanã, ou também é possível acessar no site da Prefeitura, então, logo, a gente vai colocar no nosso observatório. Então, assim, trazendo para cá, eu fiz um pouco essa contextualização, porque eu acho que é importante, até disse que eu quero conversar de muito tempo, mas, pela fala dela, achei importante trazer, então, nós, na verdade, já ganhamos o selo. Nas primeiras edições, a gente não ganhou, infelizmente, na edição que nós tivemos o doutor Roberto Pessoa como prefeito, que agora ele está retomando, é mais um desafio, né, que ele possa também, enquanto prefeito, fazer um trabalho para também ser reconhecido nessa área dos direitos da criança e adolescente. Então, a gente está agora bicampeão, mas a gente já teve outras certificações, né, de 2000 a 2008, por aí, não, 2005, eu acho, que foi o ano que o Roberto entrou, enfim. É muito importante a gente ter essa informação histórica, eu penso. Então, gente, trazendo aqui para hoje, assim, queria parabenizar a equipe da gestão de trabalho, né, que estão prontas, a gente faz essa semana do BB, que é uma estratégia dentro do selo Unicef, é uma lei municipal, o município de Maracanã tem uma lei que estabelece que, anualmente, a gente realiza essa semana para chamar atenção, né, da efetivação dos direitos, é uma semana de culminância, porque, inclusive, hoje a gente viu várias atividades belíssimas acontecendo nos postos de saúde, no hospital, o hospital de Maracanã, o hospital da mulher, então, são atividades que, na verdade, elas acontecem ao longo do ano, mas essa semana, a gente foca, chama ainda mais atenção para a importância do cuidar na primeira infância, né, e que a própria LOAS, no caso da gente da assistência, a própria LOAS, coloca a maternidade, a primeira infância como público, né, como um segmento que nós precisamos direcionar nossas ações, então, a gente, dentro da assistência, dá uma profissionalização ainda maior nas ações propostas na semana do bebê, né, e envolve ações de várias áreas, saúde, educação, assistência, e aqui, a gestão do trabalho traz essa proposta extremamente inovadora, como sempre, né, como a equipe que inova, a equipe que está sempre antenada e contextualizada, então, trazer esse webinário falando sobre maternidade para um foco que seria nós, trabalhadores, nós, mas também é um espaço aberto, tem outras pessoas participando também, né, e que, trazendo essa discussão, como é ser mãe, como é estar mãe nesse momento de pandemia, nós vivemos muito aqui, né, conosco mesmo, nós trabalhadores do SUAS, tendo que maternar, tendo que cuidar dos nossos filhos, ao mesmo tempo tendo que estar em casa trabalhando nessa situação da pandemia, então, um movimento, assim, muito intenso, né, que exigiu muito de nós, e aí eu achei, assim, muito interessante a temática que foi proposta, estou aqui ansiosa também para ouvir a Joana, e aí dizer, seja muito bem-vinda, Joana, muito obrigada, em nome da Prefeitura de Maracanã, ou em nome do nosso prefeito, em nome da Secretaria, né, você ter aceito o convite, essa articulação da gestão do trabalho, a contribuir nesse diálogo conosco, então, gente, meu muito obrigado, parabéns mais uma vez à equipe, e reforçou muito, fortaleceu muito, trouxe, foi muito importante essa atividade, está sendo, né, essa atividade dentro da Semana do Bebê. Hoje a gente vai ter inauguração de praça, sexta-feira a inauguração da nova sede do Conselho Tutelar, então, uma semana bem agitada, como a Kelma já falou aí, que realmente estamos dividindo em várias atividades, né, mas não poderia deixar de estar aqui para acolher virtualmente, né, vocês e parabéns à equipe, e contribuir no que eu puder, então, meu muito obrigada, grande abraço, e vamos, acabei ficando com o tempo que tu me deu inicialmente, né, Kelma, mas obrigada. Muito bem, Lauciane, obrigada, né, pela proposta aí, e eu acabei apresentando a Laura, e não me apresentei, e estou na coordenação da gestão do Centro. E aí, esse setor que a Lauciane, né, mencionou, que é a gestão do trabalho, é uma das gerências vinculadas à coordenadoria, né, que eu atualmente trabalho, né, que é a gestão do trabalho, gerenciado pela Ana Daniela, que está aqui nos bastidores, né, que tem trabalho muito importante aqui para a culminância desse evento, né, E a gente tem mais duas gerências também, que estão aqui nos assistindo, aqui também participando desse webinário, que é a gerência da Vigilância Socialistencial, né, na pessoa da Josabete, Cacau, e a gerência do Cadastro Único, que é a Lívia Monteiro. Então, em nome delas, né, eu parabenizo e agradeço a participação de todo o setor, né, de todos os servidores e usuários que estão aqui participando. Muito obrigada, e com a palavra, Lidiane Azevedo, a mediadora desse webinário. Boa tarde, eu sou Lidiane, né, como já foi falado, eu sou psicóloga aqui da SASC há oito anos já, atualmente como técnica da gestão do trabalho, que é uma gerência da gestão do SUS, como a Kelma acabou de falar, e essa é uma gerência que é voltada para os processos de trabalho de educação permanente aqui da Política e Assistência Social no município. E aí, há um tempo, há uns dois, três anos, a gente começou também a desenvolver um trabalho direcionado aos cuidados e aos direitos dos servidores. E aí, eu acredito que a partir desses trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, foi que surgiu o convite, né, para a nossa participação na Semana do Bebê. Pensando também em discutir a maternidade e a primeira infância, a partir do olhar dos nossos servidores. E aí, eu queria desde já agradecer, né, a Comissão Organizadora da Semana do Bebê, que é composta por uma equipe vasta, né, de várias secretarias, pelo convite, né, para a gente estar dialogando a partir da realidade dos profissionais, não só a SASC, mas de todo o município. E parabenizar por esse ano, né, a construção da semana é impossibilitar uma diversidade de olhares e discussões acerca da temática da maternidade e da primeira infância. O tema do webinário, maternidade de trabalho, desafios enfrentados em tempos de pandemia, como a Kelma já falou, foi escolhido a partir dos dados que a gente encontrou na pesquisa sobre o trabalho dos profissionais da SASC durante a pandemia. Como ela já mostrou isso aqui, é o, digamos, o primeiro fruto da pesquisa, que, para quem não teve acesso ainda, ele se encontra no nosso site, da SASC no trabalho, a gente vai deixar o link do site nos comentários, já que temos pessoas de outras instituições, para quem quiser conhecer a pesquisa. A pesquisa foi realizada por nós, da equipe da SASC no trabalho, em junho deste ano, com o objetivo de compreender como é que vinha sendo desenvolvido esse trabalho, e principalmente buscando identificar as dificuldades que eram enfrentadas e os aspectos positivos nessa realização do trabalho de uma nova modalidade, para a maioria de nós, né, que é por meio do home office. E verificar também alguns aspectos relacionados aos impactos na saúde física e mental dos nossos profissionais. Aspectos que a gente também já vem trabalhando com eles, a partir dos resultados, quando a gente começou a divulgar, tem que tentar trabalhar essa questão da saúde. E aí eu acho importante trazer alguns dados que a gente encontrou na pesquisa, só para contextualizar. Dos nossos servidores, a gente que participaram da pesquisa, 71,6% estavam desenvolvendo suas atividades na modalidade home office, durante o período de maior isolamento social, né. Desses, 93,5% residiam com familiares, ou seja, estavam com alguém durante o isolamento social. E 41,4% tinham crianças menores de 12 anos sob sua responsabilidade. Então, essa realidade de lidar com crianças e com filhos, fez parte de quase metade dos nossos servidores. A partir daí, a gente viu o quanto seria importante, considerando principalmente que a nossa secretaria é composta predominantemente por mulheres. É composta predominantemente por mulheres enquanto servidoras, e também enquanto usuárias. Afinal, nós, mulheres, somos maioria nas políticas de cuidado, bem como nas ações de cuidado dentro do nosso lado, dentro da nossa comunidade. Então, considerando isso, entendemos que a maioria das mulheres estavam com esse desafio de cuidar dos seus afazeres domésticos, cuidar da família, cuidar dos filhos, e estar desenvolvendo o home office. A gente também aproveitou para perguntar, né, sobre as dificuldades que estavam existindo na realização das atividades de rotina de trabalho. E surgiram várias questões, mas os dois principais foram a questão de que relacionava a divisão das atividades de rotina de casa e de home office, sendo essa uma questão expressivamente mais difícil para as mulheres. E o outro, a questão mesmo da estrutura, a estrutura dentro de casa, a estrutura para o trabalho de home office, o que também tem a ver com a questão geográfica. Essa nova questão de dividir dentro de um espaço só o cuidado, né, o cuidado doméstico, o cuidado familiar e o espaço de trabalho. Esse foi um grande desafio, né. Então, ele, a questão da estrutura também está relacionada com essa conciliação de tempo e de dedicação entre os afazeres domésticos e familiares e o trabalho. E essa é uma realidade que, se a gente for levantar outras pesquisas realizadas tanto com servidores da Política de Assistência Social quanto de outras políticas públicas, a gente vai verificar que é uma realidade comum para todos. Dentro da pesquisa, a gente cita algumas pesquisas nacionais que mostram que essa é a realidade do Brasil independente da região que a gente fizer o reporte. Quando a gente foi elaborar o formulário de inscrição do webinário, a gente também queria conhecer um pouco a realidade de quem estava participando. Então, a gente fez algumas perguntas para ter pelo menos uma fotografia. E aí, ver o quanto esse webinário poderia ser importante e como a gente poderia dialogar a partir da realidade de cada um. E aí eu trago aqui alguns dados. Nós tivemos 82 inscritos nesse webinário, sendo 56 servidores da SASC, 4 servidores de outras regatareias de Maracanãú, 4 servidores de outras instituições públicas, 8 pessoas da comunidade, 12 pessoas de outros espaços. 50 dessas pessoas têm filhos, ou seja, mais da metade. Com certeza, também se importam nessa realidade que a gente vai abordar no webinário. E 60 realizaram em algum momento ou ainda estão realizando atividades de nome-office. E apontam também, com a maior dificuldade, a questão da conciliação entre o espaço de casa e o espaço de trabalho e os tempos dedicados a cada um desses espaços. Então, a ideia desse webinário é dialogarmos sobre a origem dessas dificuldades, que já existiam anteriormente, mas que se acentuaram bastante durante a pandemia. Não é novo o que a gente está vivenciando, só é nova a forma de desigualdade que a gente vivencia. E aí se acentuou porque a gente começou a passar mais tempo dentro dessa realidade e enxergando essa realidade. E aí, por conta disso, também muitas instituições começaram a abordar essa realidade. Aí eu dou destaque aqui para a ONU, que é uma instituição que tem discutido bastante a questão da pandemia, a OMS, destacando, inclusive, essa questão da desigualdade de gênero. E aí as várias facetas, desde o maior tempo que a gente dedica aos cuidados até a questão da violência doméstica, que tem aumentado enormemente. Para quem assiste noticiário todo dia, pode ver que todo dia de manhã a gente tem um ou dois casos de feminicídio. Aqui no Ceará, não vou nem falar de outros estados aqui no Ceará. Então, esses são alguns desafios que a gente tem enfrentado enquanto mulheres, mas que já fazem parte da nossa história de luta. E aí, a gente também tem a ideia de discutir os sistemas que têm mantido isso e a partir daí podermos pensar e construirmos estratégias para rever e alterar essa realidade. Começando, inclusive, da nossa casa, né? Porque a revolução, ela vai de baixo para cima. Então, vocês podem fazer perguntas nos comentários durante o webinário e a nossa equipe vai anotar para no final a gente abrir um espaço e para responder-lhes as questões. E aí, agora, eu queria passar a palavra para a nossa convidada, a Joana Castro, e, mais uma vez, agradecer a participação dela em nome da Secretaria, da nossa equipe da gestão do trabalho, da Prefeitura de Maracanãú, bem como agradecer a participação de todos vocês que estão presentes aqui. Desejo que tenhamos um ótimo webinário participativo e proveitoso. Olá, boa tarde a todos. Bom, primeiramente, que bom, eu gostaria de agradecer o convite, eu gostaria de agradecer a Prefeitura de Maracanãú, eu gostaria, sobretudo, de agradecer a Lidiane, que foi com quem eu mantive o contato e foi de quem eu recebi esse convite. Enfim, é sempre muito bom nós estarmos refletindo sobre a situação que é vivenciada pelas mulheres e, nesse contexto que a gente está inserido, que a gente está vivendo, isso se torna ainda mais fundamental. Eu não sei vocês, mas eu jamais imaginei viver num cenário como esse de pandemia. Eu brinco que eu já imaginei período de conflito armado, catástrofe ambiental, nuclear, mas uma situação pandêmica como essa que a gente tem vivido, que temos deixado meses confinados dentro de casa, como nós estamos desde março, eu, sinceramente, nunca imaginei. Por mais que a gente tenha, na história da humanidade, aquela questão da gripe espanhola que foi vivida há 100 anos, eu realmente confesso que é um cenário que eu não pensei que pudesse voltar a acontecer, mas nós estamos vivendo isso e nós precisamos refletir sobre isso. Concomitantemente a esse combate à doença que a gente vem sendo bombardeado todos os dias de informações e de aflições, essa crise que se instalou, ela tem desencadeado uma série de impactos, sejam eles econômicos, sociais, culturais, tecnológicos, e tudo isso vem provocando uma série de questionamentos sobre como será o mundo após a pandemia. Será que nós vamos voltar a viver da mesma forma? Será que vai mudar? As relações de trabalho vão mudar? As atividades presenciais vão ser substituídas por remotas? A educação à distância vai ganhar mais adeptos? Os programas governamentais de saúde vão ser reestruturados? Não vão ser? Vai haver mais investimento e valorização da ciência? As pesquisas científicas vão ser fortalecidas? Nós vamos ter novas tecnologias? O certo é que essas e muitas outras perguntas vêm surgindo à vista durante esses momentos históricos como esse que a gente tem vivenciado. E essas incertezas, aliadas às novas práticas de vida que a gente tem adotado, vêm gerando um quadro de ansiedade em todos nós. Nós tivemos que nos adaptar com o uso de máscara, lavar compras, não poder sair para onde nós costumávamos ir, não poder interagir com a família, nós não podemos interagir com os amigos como nós interagíamos antes. Nós estamos precisando vivenciar o luto. Muitas famílias foram atingidas com morte, muitas famílias vêm sendo atingidas pela doença e nós precisamos conviver com isso, nos preparar para isso. Nós também temos vivenciado um quadro de desemprego muito grande. Enfim, instabilidade, medo e muita incerteza. Todos estão vivenciando essa situação de uma forma muito difícil. Eu tenho 10 anos de formação como psicóloga e eu nunca ouvi tantos relatos de ansiedade, de depressão e mesmo de deação ao suicida. Infelizmente, tem aparecido muito nos grupos de psicólogos, sempre falam muito sobre isso. E pesquisas, elas têm indicado que os impactos psicológicos da pandemia realmente são brutais. E se nós fizermos um recorte social, nós dermos um foco na situação atualmente vivenciada pelas mulheres, nós iremos nos deparar com uma situação ainda mais dramática. Os relatos que têm chegado à clínica psicológica, eles estão cada vez mais dolorosos. Existe um adolescimento psicológico muito amplo e as mulheres que socialmente representam ocupar esse lugar de fonte de cuidado, elas estão sendo imensamente sobrecarregadas, porque elas precisam lidar com as suas limitações, que o contexto tem imposto a todos nós, e elas também precisam lidar e arcar com as dores de quem acerta. Filhos, maridos, pais. E além disso, como também contou a Lidiane, nós estamos vivendo um aumento muito grande dos casos de violência doméstica. E esse aumento dos cuidados maternos e afazeres domésticos e também as questões de desemprego. Todos nós conhecemos alguém que perdeu o emprego, que tem passado por dificuldades. Muitos empresários quebraram totalmente, estão precisando se reinventar. Então, realmente, é uma situação muito difícil. Quando a gente foca nas mulheres, quando a gente vê esse fechamento de escolas e suspensão de aulas presenciais, foi desenhada uma nova realidade para as mães. Isso adicionou novas formas de estresse aos cuidadores e, em muitos casos, tomou esse cuidado meio que inconciliável com outros trabalhos. Em um cenário pré-pandemia, se nós formos pensar em um cenário de normalidade, nós nos deparávamos muitas vezes com um apoio muito importante nesse cuidado com os filhos e com as casas. Muitas crianças passavam os dias inteiros nas escolas, nos períodos integrais. Outras tinham babás. Outras eram cuidadas pelos avós. Hoje, nós temos uma modificação brutal desse cenário. Escolas fechadas, aulas suspensas. Muitas babás foram dispensadas dos serviços, seja pela crise econômica, seja pelo medo do contágio, também que aconteceu com muitas pessoas. Muitos avós que antes cuidavam dos filhos depois da escola, os netos, desculpa, depois da escola, eles, como um pedra, um grupo de risco, não estão mais conseguindo nem visitar esses netos, que dirá assumir o seu cuidado de uma forma mais intensiva. E esse é um grande desafio para as mães que, nesse momento, lutam pela sobrevivência e precisam cuidar dos seus filhos e dos seus lares. Nós estamos vivendo um período de sobrecarga para as mulheres. Muitas exercem uma atividade remunerada e hoje precisam ampliar as atividades domésticas e de cuidado com os filhos, sobretudo porque existe mais gente em casa durante mais tempo. A casa precisa ser limpa com maior frequência, não se come tanto na rua como se fazia antigamente, existe mais comida para cozinhar, você precisa acompanhar as atividades escolares dos filhos, brincar com as crianças que ficaram mais tempo ociosas porque elas não estão na escola, brincando com os colegas de classe. E, assim, nós sabemos que existe uma naturalização, uma representação social muito fortemente firmada de que a mulher é cuidadora por natureza. E é muito importante a gente se perguntar será que esse papel de cuidadora que é algo tão imbrincado na sociedade é algo que está realmente no nosso DNA? Cuidar? Será que nós mulheres realmente temos esse instinto materno? Cuidar é uma aspiração feminina vindo da nossa natureza? Ou será que isso foi construído socialmente? E será que foi um desimposto ao longo da humanidade? Como foi que essa ideia se formou? Ela realmente é real? Ela realmente é naturalmente nossa? Ou ela é social? Se a gente fizer um recorte e se a gente for observar os papéis que as mulheres desempenharam ao longo da história, nós vamos perceber que, muitas vezes, a mulher foi relegada a esse lugar, foi imposto a esse lugar de cuidadora, de mãe, de provedora, de provedora de cuidado. Quando a gente percebe, quando a gente consegue analisar, por exemplo, pré-história, as mulheres que carregavam as crianças bebês, elas não podiam participar das atividades de caça. Por quê? Porque o choro das crianças assustava os animais. Então, elas deveriam ficar afastadas desse momento mais livre. Com o advento da agricultura, com a acumulação de riquezas e a necessidade de pessoas para formar exércitos, passou a ser exercido um controle muito grande sobre as mulheres. Um verdadeiro aprisionamento. Por quê? Porque era necessário garantir herdeiros legítimos. Os homens precisavam ter certeza de que eram os mais biológicos daquelas crianças para poderem transferir suas riquezas. E uma boa mulher era tida como aquela que gerava filhos e cuidava do seu lar. Nós vemos isso se amplificar nas sociedades antigas e ganhar voz em diversas doutrinas religiosas. Os brinquedos das meninas, hoje, são normalmente as bonecas, as casinhas e seus apetrechos, trechos, vassoura, fogão. Sendo que aos meninos, existe um maior incentivo para que seus brinquedos e brincadeiras sejam mais distanciados do lar e do cuidado com as outras pessoas. Os meninos brincam de carro, de avião, de ônibus. Enquanto as meninas, elas são normalmente reforçadas nas atividades de cuidado com a pessoa e com o lar. Eu queria colocar uma experiência pessoal e convido vocês a lembrarem das suas brincadeiras de infância. Eu lembro que as minhas grandes aventuras com as minhas colegas de rua era fazer um risado. A nossa brincadeira era cozinhar o nosso almoço dia de domingo. Então, assim, nós gastávamos muito tempo tentando fazer o fogo, tentando temperar uma comida, enquanto os meninos estavam brincando na rua. Essa construção social que é feita vem gerando uma ideia de que as mulheres naturalmente sabem cuidar. Alguns aparelhos ideológicos do Estado, que são instituições da sociedade civil, reforçam ainda mais esse papel da mulher como cuidadora e do homem como um ser naturalmente livre e distante das atividades do lar. Até mesmo na cultura popular, se nós formos observar letras de algumas músicas que são cantadas por mulheres e que ocupam topos de sucesso, nós vamos encontrar outras formas de violência contra o público feminino e um reforço dessas ideias de liberdade do homem e de reclusão das mulheres. Vejam bem, a mamãe é a rainha do lar. Mulher foi feita para o tanque e o homem para o botiquinho. Isso faz parte de uma letra de uma música de um pagode e é enormemente cantado por muitas pessoas. Atualmente, nós já podemos trabalhar fora de casa sem precisar da autorização do marido, que era uma exigência no Código Civil de 1916, ou seja, não faz tanto tempo assim e nós não precisamos mais ser as moças virgens, freiras ou casadas para termos respeito da sociedade. Mas o fato é que essa representação de que a mulher é cuidadora por natureza permanece. E mais, a ela é atribuída a responsabilidade pelo cuidado da casa e também pelo cuidado dos filhos. É muito comum nós ouvirmos aquela história de que os homens ajudam as mulheres. Eu tenho alguns colegas que falam ah, eu ajudo a minha esposa, eu tenho ajudado muito a minha mulher em casa, eu tenho ajudado com a louça, eu tenho ajudado com os filhos, mas vejam bem a palavra que eles usam, ajuda. Quando um homem fala que ajuda, é como se a responsabilidade fosse toda da mulher. E ele seria, na verdade, uma pessoa especial, seria uma pessoa melhor do que os outros porque ele estaria ajudando, ele estaria auxiliando, ele estaria dando uma cota extra, como se ele não morasse naquela casa ou como se ele não tivesse participado não fosse participante das crianças, como se ele não fosse de verdade um pai. E quando as crianças se tornam adolescentes, também é muito comum que alguns pais digam aquela frase, pergunta para sua mãe, sua mãe é que sabe, sua mãe é quem resolve. Claro que existem exceções, mas eu tenho certeza que todos vocês já ouviram algo do tipo de alguém. Eu queria deixar alguns dados aqui, de acordo com o IBGE, o Brasil, em 2015, nós tínhamos cerca de 21% da população brasileira formada por crianças e por adolescentes. Para as crianças, o cotidiano do confinamento, ele tem exigido, que vem sendo exigido por essa política de isolamento social, trouxe problemas de vários vieses. Nós temos um estresse muito grande com as mudanças bruscas de rotina. Se nós, que temos, que já somos adultos, nós sofremos com essa mudança de hora estar em casa, hora ter que sair para o presencial, voltar, enfim, a suspensão das brincadeiras também nos espaços públicos. Nós não temos mais as crianças brincando como antes, nas praças, nos parques, nas áreas comunitárias. Nós temos uma restrição das crianças no espaço dentro de casa, crianças que anteriormente eram livres, que corriam, que brincavam, que jogavam futebol com os amiguinhos. Nós temos uma diminuição dessa ludicidade corporal, com a falta de convívio com as outras crianças, fora todo o prejuízo social que essas crianças têm vivenciado por estarem longe do convívio de outras semelhantes. E tudo isso tem chegado na clínica, mas isso tem chegado sobretudo por meio das mães que acabam absorvendo todo esse impacto, porque a elas sempre foi relegado esse lugar de cuidado. E para piorar, existem ainda diversas formas de violência doméstica, que incidem particularmente sobre as crianças e sobre as mulheres. e isso faz com que esse tema do isolamento social nos leve a uma preocupação ainda maior quanto aos responsáveis aos abusos, à negligência, à exploração infantil. Enfim, a gente tem visto muitos casos desses chegando nas delegacias. E assim, nós sabemos que as mulheres são as principais responsáveis pelas atividades ligadas aos cuidados domésticos e familiares. Em 2016, no Brasil, as mulheres se dedicaram muito aos cuidados de pessoas e a fazeres domésticos cerca de 73% a mais de tempo do que os homens. Nós tínhamos que uma mulher costumava passar 18,1 hora contra 10,5 horas do homem. Então, a gente vê que é uma diferença muito grande. quando o foco é relacionado ao cuidado com crianças menores, com crianças pequenas, a situação de sobrecarga da mulher é ainda mais evidente. É estimado que 10,3 milhões de crianças com menos de 4 anos existam no país. Ou seja, a gente tem mais ou menos 5% da população residente no país com idade menor do que 4 anos. e na época que foi feita essa pesquisa que eu estou falando para vocês, 83,7% dessas crianças menores de 4 anos tinham uma mulher como a primeira pessoa responsável por elas. Ou seja, uma mulher é responsável por mais de 80% das crianças. Enquanto apenas 16,3% dessas crianças tinham homens como principais responsáveis. Então, a gente vê que é bem evidente esse papel que a mulher tem como cuidadora. Dessas crianças, 46% estavam sob a responsabilidade de uma mulher não ocupada, que disse nessa pesquisa que seriam as mulheres que não desempenhavam atividade remunerada fora de casa. E 37% delas foram mulheres que não desempenhavam papéis fora de casa. Nesse contexto da pandemia, preocupa muito o fato de as mulheres estarem na base dos serviços considerados essenciais. Porque nós temos muitas mulheres, sobretudo mulheres negras e de baixa renda, sendo muito atingidas pela crise econômica e sanitária que vem sendo provocada na pandemia, porque elas estão na base do sistema de cuidado, exigido tanto pela saúde pública quanto pela vida privada. Trabalhadoras domésticas, funcionárias dos serviços de limpeza urbana, de limpeza hospitalar, funções ligadas a abastecimento, as farmácias, supermercados, além de outros serviços essenciais como nos setores da saúde. O foco principal é importante são as cuidadoras de idosos, as técnicas e assistentes hospitalares, as enfermeiras, as médicas que estão atuando na linha de frente. Nesses casos, as dificuldades são ainda maiores por terem que acumular funções, seguindo rotinas fora de casa e deixando que seus filhos fiquem dependentes da convivência de parentes ou de pessoas próximas à família. E muitas vezes essa situação é muito difícil, quem tem filho sabe como é complicado você confiar seu filho a alguém. E essas crianças ficam muito expostas à violência e somam-se agora a esse risco de contaminação pela covid. E a gente está assistindo um outro agravante dessas profissionais de saúde em nível judicial. Eu não sei se vocês têm acompanhado um caso de disputa de guarda que está envolvendo uma enfermeira que mora no Mato Grosso e o ex-marido dela que mora no Paraná. E ela tinha a guarda compartilhada de uma criança de sete anos com o ex-marido. por conta da pandemia e da exposição que ela como enfermeira tem diante da doença já que ela atua na linha de frente na pandemia foi concedida em decisão judicial uma tutela de urgência suspendendo a guarda compartilhada e deixando a guarda unilateral da criança com o pai. Ou seja já vai fazer pelo que eu entendi já vai fazer um ano que ela não consegue ver o filho por conta da profissão e do contexto de pandemia. Então vejam a situação uma mulher enfermeira a gente sabe que a enfermagem ela é formada por um número muito grande de mulheres a gente tem hoje 82% dos quadros de enfermeiras e técnicas de enfermeiros e técnicos de enfermagem formados por mulheres. Imagina se essa situação judicial ela se amplia a enfermeira ela não está podendo ter contato com o filho dela porque ela é exposta a covid e o ex-marido entrou com o pedido para ficar somente ele com a guarda da criança e a criança e a mãe estão sendo privadas do convívio uma criança de 7 anos e na reportagem que eu vi ela disse que a audiência de mediação ela foi marcada somente para abril então vai fazer mais de um ano que ela não vai conseguir ter contato com o filho uma criança de 7 anos por conta da profissão. a gente sabe que nesse contexto de pandemia existe um ataque muito grande ao direito das pessoas sobretudo aquelas que tem relações de trabalho já precarizadas por exemplo quando a gente verifica o quadro das diaristas das empregadas domésticas nós vemos que 39% dos empregadores renunciaram ao serviço dessas profissionais e a gente sabe que não foram todos que mantiveram o pagamento dessas diárias então isso é extremamente violento para essas trabalhadoras domésticas no Brasil a gente tem uma estimativa de 6,5 milhões de trabalhadoras domésticas trabalhando para 11% das famílias brasileiras que poupam com o serviço de aumento de uma trabalhadora doméstica ou seja essas mulheres elas se viram sem emprego sem renda no meio desse contexto de pandemia a violência nesses casos ela só deixa muito claro um recorte de gênero de raça e classe que expõe as mulheres negras e pobres sobretudo a essa questão de morte mesmo porque você imagina nesse contexto todo perder emprego ter que sustentar uma casa ter que sustentar filhos lidar com a doença lidar com o ruto lidar com a incerteza lidar com toda a situação psicológica que tem pesado sobre todos nós daí porque se pode falar realmente que existe uma política de morte contra mulheres em especial mulheres negras e pobres e da relevância das reflexões acadêmicas que são necessárias de serem feitas e que denunciem esse racismo cotidiano que é institucionalizado no qual nós estamos sempre imersos sem as diaristas e sem as empenhadas domésticas uma parcela da classe média e da classe alta dispensou os serviços alguns mantiveram os pagamentos mas foram bem poucos eu acho que houve uma pesquisa que era mais ou menos 11% só desses empregadores que mantiveram esse pagamento mas essas pessoas que dispensaram os seus trabalhadores domésticos eles começaram a fazer ter que fazer as faxinas nas próprias casas e eles tiveram a oportunidade de refletir sobre essas relações de trabalho o que foi algo muito importante e a gente espera que tenha algum impacto quando a gente fala de categorias profissionais uma outra categoria que a gente vem verificando que tem enfrentado gravíssimos problemas é a categoria dos professores os professores eles de uma hora para outra tiveram que modificar todo o sistema de trabalho as professoras a gente tem visto que elas têm se endividado muito para garantir que essas aulas à distância que elas têm dado tenham uma melhor qualidade de luz uma melhor qualidade de som então a gente tem visto muitas pessoas investindo em equipamentos tendo que comprar tendo que parcelar um celular novo tendo que fazer uma compra online tendo que dar muitos dados pessoais para esses apps esses aplicativos de edição de vídeo gratuito que a gente sabe que não são baratos e quando a gente entrega esses dados para se registrar para liberar a ação de um programa como esse a gente está efetivamente dando os nossos dados que a gente sabe que isso não é gratuito a gente sabe que tem um preço que com o uso desses dados a internet ela consegue fazer consegue nos cercar do que ela efetivamente quer nos cercar e não bastasse a mudança do modo de lecionar os professores que eles estão tendo que se adaptar a sair da sala de aula presencial de ter aquele contato com o aluno novas formas de estresse vão sendo adicionadas ao trabalho docente que vem sendo feito em casa eu acompanho muitas professoras e é muito comum a gente ouvir relatos de que para gravar algumas aulas é necessário que essa gravação aconteça de madrugada por quê? porque essas mulheres têm filhos que estão ociosos dentro de casa brincando muitas vezes fazendo barulho e existem vizinhos que também fazem muito barulho eu tenho eu tenho um contato com uma professora que diz que tem um vizinho que resolveu fazer uma espécie de boate dentro de casa disse que tem som 24 horas por dia 24 horas por dia não até as 10 da noite é o som na casa do vizinho então ela realmente precisa fazer a gravação das aulas de madrugada então vocês imaginem o estresse que tem passado essas pessoas muitos professores pelo menos todos que eu tenho contato que são muitos eles têm sido humanos nessa opinião de que está sendo muito difícil dar esse formato de aula a distância mantendo a qualidade e a gente sabe que as mulheres que têm filhos pequenos que são professoras elas têm enfrentado uma situação ainda mais dramática ainda mais grave por conta do desgaste todas elas que falam comigo que chegam tanto na clínica quanto na interação pessoal elas têm relatado que tem sido extremamente exaustivo e que não vem a hora de terminar o semestre de terminar o ano e dar uma pausa porque realmente a realidade tem sido muito difícil para elas e uma outra questão que é importante a gente refletir quando fala de trabalho de mulher é sobre uma não existência de valorização do trabalho doméstico por ele não ser remunerado a condição não remunerada do trabalho doméstico realizado pelas mulheres tem sido uma arma muito poderosa no fortalecimento do senso comum de que o trabalho doméstico não é um trabalho muitas vezes nós já ouvimos que a pessoa que não tem atividade remunerada não trabalha é muito comum quando existe um casamento em que existe um acordo de que a mulher não vai trabalhar fora de casa vai ficar cuidando mais da casa e dos filhos é muito comum que ela escute diariamente que ela não trabalha que o marido é quem trabalha que ela vive as expensas do marido e isso é muito violento isso é muito irreal por mais que essa pessoa ela arque com todo o serviço doméstico socialmente existe uma representação muito forte de que ela não trabalha e nós que somos mulheres nós que estamos dentro de casa nós sabemos o quanto a gente trabalha nos serviços domésticos as políticas públicas de proteção às mulheres elas deveriam estar nesse momento sendo extremamente fortalecidas e intensificadas entretanto e infelizmente o que nós temos assistido é concurso de máscara exposição de traje uma live mostrando como fazer um bolo ao vivo e realmente é um momento muito dramático e muitas vezes nós nos sentimos óculos de políticas realmente que nos assegurem que nos fortaleçam a diretora executiva da UNO para as mulheres ela acredita que o mundo não pode sair de uma crise como essas sem aprender algumas lições e realmente a gente sabe que todas as situações por piores que sejam elas nos trazem oportunidades de reflexões que permitem que nós aprimoremos algo que nós saiamos mais fortalecidos e segundo ela nós devemos ver essa oportunidade da essa oportunidade da pandemia como uma situação para que nós possamos corrigir essa situação desigual com a qual as mulheres vivem há décadas e ela faz um apelo para que as lideranças que determinarem as medidas de combate no impacto econômico e social da covid elas possam utilizar a perspectiva de gênero para a redução das desigualdades que nós sabemos que existem e que são muito fortes a história ela tem nos mostrado que em tempos de crise as mulheres elas vêm assumindo funções muito fundamentais para a sociedade mas que continuam sendo minorias nas representatividades de liderança e nas participações ativas das tomadas de decisões nós sabemos que as tomadas de decisão elas ficam muito no âmbito político nós tivemos uma eleição agora e se nós observarmos o número de eleitos comparando gêneros femininos e masculinos nós vemos que existe uma disparidade muito grande nós vemos que realmente as mulheres elas têm ocupado um espaço ainda muito pequeno e se nós não ocupamos espaços políticos é muito difícil que as decisões nos beneficiem é muito difícil que nós tenhamos a voz que nós realmente possamos expressar as nossas necessidades nesse ano nós tivemos 651 prefeitas eleitas 12,1% do total de municípios contra 4.750 prefeitos eleitos 87,9% nós vemos que uma diferença bem grande quando a gente parte para o poder legislativo para as câmaras municipais nós vemos que foram 9.196 vereadoras eleitas 16% no número total contra 48.265 vereadores 84% então realmente a nossa representatividade enquanto mulheres é ainda muito pequena e isso dificulta muito que nós tenhamos políticas públicas mais voltadas e mais específicas para a gente por causa do isolamento social muitas atividades produtivas precisaram ser paralisadas nós vemos que muitas indústrias pararam muitas lojas pararam confecções enfim sem fim de atividades paralisadas mas o trabalho de cuidado que historicamente vem sendo majoritariamente desenvolvido pelas mulheres pode ser paralisado o que será que aconteceria se as mulheres deixassem de desenvolver esse trabalho que é tão invisível e tão desvalorizado de manter crianças e idosos sobre seus cuidados certamente aconteceria o caos né dentre as essencialidades dentro que nós consideramos fundamental dentro que nós consideramos essencial para a sociedade é urgente que nós reconheçamos que as atividades de cuidado elas não podem ser paralisadas porque elas são extremamente essenciais mesmo para a continuidade da vida eu encerro a minha fala e eu fico à disposição de vocês obrigada mais uma vez pela fala riquíssima contextualizada né fazendo resgate um pouco dessa questão de onde vem essa ideia do cuidado da maternidade com a função essencialmente de cuidado prioritário e também trazendo um pouco que a gente vem vendo alguns casos mais famosos que nos faz pensar um pouco também refletir sobre a nossa realidade cotidiana o que a gente tem passado dentro dos nossos lares dos nossos cotidianos tem uma riquíssima e aí gente eu queria agora abrir para as perguntas quem tiver alguma pergunta pode escrever nos comentários ou se sentir a vontade também pode ligar o microfone perguntar a gente vai formando blocos de duas ou três perguntas dependendo da demanda para a gente debater um pouquinho porque a ideia é ter bem uma conversa a gente está dialogando mesmo se alguém tiver também alguma contribuição que quiser relatar algo que tenha acontecido no setor judiano na sua comunidade alguma experiência exitosa alguma dificuldade para a gente dialogar aqui também muito bem vindo a essas contribuições a gente já tem uma pergunta aqui da Verônica vamos esperar que tem mais alguma para a gente fazer um bloco pelo menos de duas perguntas para responder quem quiser se colocar enquanto alguém pensa em alguma outra questão queira colaborar tem aqui a pergunta da Verônica diante desse cenário não podemos esquecer as mulheres trans como você percebe a realidade das mulheres trans durante a pandemia existem pesquisas sobre a temática eu queria pedir aqui licença para a Joana para também comentar um pouco acredito que não vi até o momento a gente para discutir um pouco sobre os dados levantados durante a pesquisa sobre os trabalhos das pessoas da SAS que a gente fez um levantamento sobre várias pesquisas que tinham sido realizadas durante esse momento de pandemia inclusive sobre essa questão das mulheres e eu não vi nada ainda específico uma pesquisa um pouco maior sobre a questão das mulheres trans o que demonstra inclusive essa invisibilidade também nesse espaço de pesquisa dessas mulheres e aí assim como acredito que as mulheres trans assim como a gente tem observado com relação a discussão que a gente vem trazendo tem também sofrido um digamos um aumento da situação de desigualdade porque o que a gente observa para públicos como esses que são invisibilizados que são mais vulneráveis eles tiveram mais dificuldade de acesso às políticas públicas durante esse momento de pandemia um aumento de mais restrição e isolamento social porque as políticas públicas tiveram que reinventar novas formas seriam ofertadas mas essas novas formas seriam ofertadas muitas vezes não chegam a todas a gente tem um próprio exemplo do auxílio emergencial como a gente já falou acho que foi ontem do Paulo Guedes que perpetuou por muito tempo dizendo que agora estamos chegando a pessoas que não tem um vínculo de trabalho formal que os ministérios desconheciam mas que nós da política de assistência normalmente conhecemos essas pessoas muitas vezes não conseguiam solicitar o auxílio porque não tinham um celular na internet então mulheres trans muitas vezes vivem uma situação de vulnerabilidade de marginalização e de violência que a gente também vê nos casos de feminicídio muitas e de violência contra muitas mulheres trans elas muitas vezes não tinham como acessar essas políticas como a forma pelo tele pelo teleatendimento pelo whatsapp ou por outras formas digamos à distância impossibilita agora mesmo eu estou com uma situação onde eu trabalho em Fortaleza em que o usuário que está em situação de rua precisa falar que a professoria cumpre o atendimento é só remoto ele não consegue então é isso a realidade que acabou se agravando para quem é invisível para quem está em situação de vulnerabilidade ficou mais invisível e com menos acesso às políticas públicas eu acho que essa situação piorou bastante a gente tem algumas questões aqui vocês acham muito complementar a minha fala em alguma coisa é assim na verdade já é uma população que só é importante como preconceito porque nós sabemos que nós estamos inseridos numa sociedade que majoritariamente ela tem ela tem preconceitos com com quem está fora daquele daquele padrão que foi colocado historicamente como como realmente um padrão e é como a Lidiane disse essas pessoas elas estão tendo muitas dificuldades porque elas são invisíveis e realmente tem sido tem sido um momento muito dramático muito difícil principalmente porque nós não temos visto uma ampliação maior de políticas voltadas para esses públicos realmente tem sido muito difícil tem sido muito dramático e quem está acompanhando histórias pessoais sobretudo na clínica tem visto que o nível de sofrimento tem sido muito grande está sendo muito agravado e a gente sempre fala que a gente tem que tentar fazer o possível e aceitar que muitas vezes não vai ser possível a gente dar conta de tudo que a gente pretende e às vezes até do que a gente precisa então a gente tem tentado viver um dia de cada vez porque realmente a situação ela tem sido muito dramática e em nível psicológico de sofrimento a gente tem visto que os efeitos da pandemia realmente têm sido brutais e a gente tem que tentar ir se trabalhando para tentar sobreviver com saúde física mas também com saúde mental e realmente o momento é muito dramático mas vamos tentando levar a gente tem mais uns comentários aqui eu vou ler e aí se você quiser ir comentando também a gente vai aqui dialogando a Jéssica Maceira falou que o genotemino é cobrado diariamente visto como ser incansável que cuida do lado dos filhos e principalmente que tem seu próprio sustento essa questão dessa jornada dupla tripla da mulher a gente tem desde o final do século XIX é uma coisa que digamos a gente já vem acumulando um tempo a gente tem dados mostrando a gente tem lutas sobre isso mas que assim a gente ainda não alcançou de fato essa pelo menos essa diminuição na desigualdade foi uma coisa que a gente acumulou e aí eu gostaria só de trazer exemplos lembrando um pouco da fala da própria Joana quando ela fala sobre ajuda que a gente vê escuta algumas pessoas falando ah eu ajudo o homem que ajuda mas pense aí como é essa ajuda qual é pra quem tem aí seus companheiros né ou conhece amigos enfim que são pais pense aí qual foi o homem que se preocupou em olhar se o cartão de vacinação da criança estava em dia ou se abriu o guarda roupa e foi ver que as roupas já não davam mais e saiu pra ir pra loja comprar roupa roupa pra filha ou mesmo é se quando tem um aniversário se ele vai lá comprar o presente que vai ser levado pra esse aniversário né e na própria entrevista de emprego quando a gente vai qual é a entrevista de emprego que vai ser perguntada pro homem se o filho adoecer quem é que vai ficar qual é a questão é muito comum quando a gente tá com os filhos doentes perguntar mas como é que você vai fazer pra mulher pro homem não é perguntado isso então assim é nesse cotidiano que a gente observa o quanto isso vai perpetuando e às vezes nós mesmos perpetuamos isso então a gente tem que realmente tá se policiando porque existem muitos sistemas né instituições que fazem com que a gente naturalize isso e tome pra gente no nosso cotidiano isso do cuidado pra gente mesmo a gente sendo muito trabalhado mesmo a gente fazendo muita terapia de seu volta né a Leiriane que é do PAIF aqui da secretaria falou aqui sobre reflexões pertinentes necessárias demais necessário demais de alugarmos sobre representação política é importante de fato que a gente vem observando nas eleições a gente viu também o quanto teve de violência né contra as mulheres que eram candidatas teve aí a Manuela em Porto Alegre com mais de 6 mil fake news que teve que derrubar todas buscando atingir por ser mulher e a gente tem candidatas eleitas mulheres inclusive trans aproveitando o gancho da Verônica mulheres trans e mulheres negras sendo perseguidas antes de ver que assumem o mandato simplesmente por serem mulheres Lidiane eu vou falar só um pouquinho vou te perguntar um pouco porque é importante que a gente veja que essas questões de violência elas têm ganhado novas formas a violência contra nós mulheres ela sempre existiu mas assim ela vai ganhando uma nova roupagem ao longo dos tempos e a gente vê que hoje existe uma grande quantidade de condutas violentas contra mulheres porque a violência contra a mulher não é só física é importante a gente pontuar isso existe também uma violência simbólica uma violência psicológica muito grande e a gente vê como a internet ela tem entrado nesse nesse novo campo de perpetuação de violência contra mulheres não sei se vocês têm Twitter mas o Twitter ele é uma rede social que ela é muito conhecida por propagação realmente de ódio de discussão política então a gente vê no Twitter que muitas mulheres são muito violentadas na internet e nós não temos ainda uma legislação penal que consiga abarcar tudo isso nós temos poucas delegacias especializadas em crimes virtuais para mulheres e nós ainda temos uma dificuldade muito grande de leis porque eu não sei se vocês conhecem a Lola a Lola Aranovich que ela é uma blogueira que ela conversa muito sobre pautas feministas na internet e ela sofreu uma perseguição muito grande porque quando muitas ameaças de morte ela é professora da UFC ela recebeu uma ameaça de que seriam colocadas bombas na universidade se ela não fosse exonerada do cargo ela inclusive tem uma lei com o nome dela porque quando ela passou por toda essa situação de violência na internet é uma violência muito grande as pessoas perseguiam ela falavam dados diziam que sabiam o endereço dela sabiam o endereço do marido sabiam onde ela trabalhava em qual horário ela trabalhava e ameaçavam realmente de morte e quando ela chegava na delegacia para fazer para comunicar o fato ela se deparava com a situação de perguntarem para ela quem está fazendo isso com você essa pessoa ela tem uma relação de afeto com você para tentar enquadrar na lei maria da pena virtual e não não tinha ela dizia eu não sei quem é e realmente é muito difícil às vezes você identificar de onde parte essa violência da internet porque nós temos provedores nós temos sítios de internet em vários locais do mundo e é muito difícil reconhecer de onde está vindo aquilo de quem está vindo aquilo então assim é um novo campo de violência que vem vem surgindo para nós que vem se ampliando e que ganha muita voz porque um comentário postado na internet numa rede social existem os os odiadores os haters que a gente fala na internet e quando um hater que produz conteúdo de ódio posta alguma coisa existem os divulgadores então aquela informação postada naquele momento consegue atingir milhares de pessoas em um tempo muito rápido então a gente vê se ampliar muitos casos de violência e você falou da inserção das mulheres nas indústrias quando a gente faz uma perspectiva histórica e vê o momento que elas entraram no mercado de trabalho porque havia uma mecanização das indústrias que podia se substituir a força física do homem pela força do maquinário então as mulheres começaram a ser contratadas juntamente com as crianças porque elas ganhavam menos os patrões pagavam menos para elas e elas teoricamente seriam mais dóceis do que os homens então foi nesse momento que as mulheres entraram no mercado de trabalho então elas passaram por um processo violento muito grande de exploração de jornada de trabalho muito grande e quando chegavam em casa elas ainda precisavam cuidar das suas casas porque esse foi o papel que foi atribuído historicamente para elas então realmente se a gente fizer um resgate histórico desde a pré-história passando pelas civilizações romana as romanas elas vivem na tutela permanente dos seus pais dos seus maridos dos seus irmãos os gregos enfim o cristianismo o judaísmo se a gente pegar a sociedade colonial brasileira existem trechos que dizem que as mulheres eram comparadas a cachorros a escravos da casa do seu senhor então é uma situação muito complicada eu vi que uma pessoa perguntou aqui o que a gente pode fazer para melhorar isso são políticas educativas a gente sabe que só políticas repressivas elas não têm um efeito muito duradouro tem que ter uma política educativa muito forte uma política educativa muito ampla infelizmente a gente não está vendo essa questão das mulheres ganhando tanta visibilidade nas linhas governamentais nas linhas de políticas e realmente é muito dramático é um desafio que a gente tem vivenciado e é isso a Jéssica acrescentou um relato Jéssica Maceira relato de experiência que já participou de várias entrevistas e a maioria das vezes a primeira pergunta é quando você pretende ter filhos que é algo super desconfortável porque a partir dessa pergunta vem outras perguntas mais pessoais aqui o representante do Craio Alto Alegre falou que há pesquisas que apontam o papel da mulher como cuidadora da família filhos e maridos lá com o projeto capitaneado pelo capitalismo nascente durante o processo de substituição do sistema econômico feudal e tem uns comentários mas aí eu queria escutar a Catarina primeiro que tem umas perguntas a gente escuta e depois volta pronto boa tarde gente primeiro parabenizar aí a organização do evento gestão do trabalho com a mobilização que tem feito esse momento na semana do bebê trazer esse automático para a gente estar discutindo e assim toda essa discussão realmente é muito muito interessante muito latente nesse momento que a gente tem influenciado mas algo que pessoalmente tem me assim incomodado um pouco na verdade é essa sensação sabe de que a gente está com um pouco com pouca esperança sabe assim de uma mudança de cenário né a gente tem realmente um cenário muito desfavorável né as políticas públicas principalmente essas voltadas para o cuidado né e que tem realmente esse papel essa predominância né do feminino né tem sido realmente cada vez mais relegadas a ficar em último plano mesmo né pouco investimento pouca importância e num desmonte que vem se cada vez mais ficando mais claro né um desmonte vem cada vez mais forte né a gente a gente vem sentindo isso na pele na política de assistência social mas nas outras políticas que tem que vem esse viés do cuidado a gente também obcebe e aí eu queria conversar assim um pouco sobre essa perspectiva da esperança já que a gente não está tendo não está tendo esse apoio né no âmbito governamental a gente está vendo que com esse desgoverno a gente tem cada vez menos possibilidade de mudança né a gente Joana falou um pouco sobre essa questão da nossa representação feminina né tanto na principalmente agora nesse cenário eleitoral né esse último cenário que Joana apresenta os dados já que enquanto política pública a gente está vendo um desmonte assim tão grande gente onde é que a gente pode buscar esse fio de esperança que é necessário para a gente se manter com essa saúde né que Joana também falou essa saúde mental minimamente né enquanto trabalhadores trabalhadoras usuários né assim será que seria na organização da sociedade civil será que seria se apropriando mesmo desse espaço ocupando esse espaço que está ganhando uma proporção muito grande que é o espaço da internet que Joana falou que tem sido um espaço de violência também mas que tem um alcance muito grande principalmente nesse momento de pandemia né é um espaço que tem sido muito ocupado e eu queria assim ouvir um pouco de vocês o que é que vocês têm visto enquanto pesquisadoras também enquanto militantes da área o que é que a gente onde é que a gente pode se segurar gente onde é que a gente tem um fio de esperança aqui nesse momento para a gente também refletir um pouco sobre isso né sobre as possibilidades bom Catarina como você falou a internet ela tem sido esse como você lembrou que eu falei tem sido esse campo de agressão mas também tem sido um campo de solidariedade no mesmo twitter ao mesmo tempo que a gente vê agressão a gente também vê vários relatos de mães vários relatos de pessoas que estão doentes vários relatos de pessoas que perderam alguém e existe um grande número de comentários de vínculos que vem sendo formados de apoio para essas pessoas e assim a gente acaba tendo que se apoiar às vezes em desconhecidos e em conhecidos também ao mesmo tempo que a gente vê um cenário dramático a gente também vê que vão se interligando pessoas e que algumas relações vêm sendo muito fortalecidas nós vemos mulheres algumas associações de mulheres elas têm feito interações maiores entre essas pessoas para que justamente a gente consiga trocar experiências ver que nós não estamos sozinhos nessa situação e que a gente possa ir se apoiando mutuamente então realmente a gente tem que buscar amigos a gente tem que buscar um suporte até clínico se for necessário porque realmente a situação é difícil e a gente precisa estar se apoiando estar se ajudando e a gente vai passar por isso eu também queria falar eu acho importante de fato a gente não esquecer a gente fala muito mesmo sobre as dificuldades que a gente está tendo acaba sendo algo que a gente não tem como fugir porque cada dia é uma novidade né que algo que nos tenta ser tomado a gente está vendo em meio a essa situação de crise sanitária todo mundo fala do covid mas a gente tem que lembrar também o quanto a saúde mental está sendo atingida junto a saúde a saúde mental está sendo extremamente atingida e o que o governo quer é revogar mais cenegras sobre políticas públicas de saúde mental então a gente acaba sendo muito profício a falar sobre esses ataques que a gente fala cotidianamente mas também a gente vê e a gente tem a compreensão de que a política pública ela é feita por vários atores inclusive nesses atores sociais a gente tem a população a agenda pública é feita também a partir da população e como todo o histórico que a gente tem em algumas políticas públicas acredito que na maioria e especificamente como a gente tem na questão da luta das mulheres os movimentos sociais fazem a diferença a gente vê muitos ataques no âmbito governamental mas a gente também vê um surgimento forte da sociedade civil que durante um tempo esteve junto com o governo e agora nesse momento com o governo que não está tão junto ela surge trazendo resistência o que tem autores que chamam a construção de novos territórios de resistência e aí a gente tem várias formas tem associações cooperativas redes não posso estar aqui porque existem muitas eu não listei mas a gente tem várias com relação a violência contra a mulher várias campanhas que é um campo muito forte na relação das lutas femininas mas também tem quanto a essa questão da 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 questão de renda da questão de direitos então a gente tem vários movimentos e aí agora mesmo com a questão da saúde mental a gente tem o movimento antimanifomial a gente tem a gente tem a rede de usuários de drogas então tem vários que estão se construindo estão no cotidiano lutando e a gente e esses são esses movimentos que de alguma forma tem impedido alguns retrocessos né o movimento deles que tem impedido que tem feito tentativo mudado algumas coisas e tem resistido né e essa resistência eu acho que foi um momento para a criação também a criação de novas formas de atuação de novas formas de trabalhar com a agenda pública né para a construção de para a construção manutenção né reinvenção das políticas públicas que a gente tem não sei se aí a gente também tem outras questões aqui que eu queria apontar a Elisângela da PSB falou sobre a questão educativa é um papel cotidiano que todas nós estamos envolvidas a representante do Crade Alta Alegre também recomendou a leitura do livro Caliban e a Bruxa da autora Silvia Frederici a Valdênia da Vigilância falou aqui sobre a maternagem como algo desafiador como lidar com algo tão naturalizado de um cuidado com os filhos quase exclusivo à mulher se isso está tão firme culturalmente mulheres trabalhadoras em tempos de pandemia tiveram seu cotidiano ainda mais agravado com essa organização sistemática de ação laboral e atividades domésticas principalmente com as novas formas de lidar com a escola família com a família e pandemia o comentário da Valdênia acho que vai muito funcionar com aquilo que você já trouxe né Joana sobre esses desafios que estão postos e aí eu queria só apresentar na sua fala que fala sobre os movimentos históricos as várias ondas do feminismo elas tiveram lutas associadas com o momento histórico e os ganhos também a gente lembra que na Primeira Guerra Mundial com a pandemia da gripe espanhola teve um movimento quando a mulher começou a ter um papel importante quando os homens foram trabalhar ou por uma guerra e as mulheres foram assumir papéis veio aí o movimento sufragista e a gente ganhou o direito ao voto a partir daí e aí isso aconteceu uma segunda onda com a terceira onda e tem o que se chama agora de quarta onda que ganha força justamente com a internet que foi um ponto que a gente estava falando então é nesse movimento de internet que a gente tem novas formas de movimentos sociais aí lutando também por justiça por oposição a questão do do assédio sexual e os novos papéis reinventando reinventando na verdade reinventando não reivindicando a quebra desses papéis tão estigmatizados que a gente ainda vê socialmente e que infelizmente a gente ainda vê nas políticas públicas é muito sutil mas existem se a gente parar para estudar a legislação de algumas políticas públicas a gente vai ver que nelas está lá a mulher com a principal cuidadora e aí a gente mesmo no nosso cotidiano vai reproduzindo isso inclusive enquanto representante do Estado mesmo assim a política pública com digamos com um bom objetivo às vezes por trás tem isso e até proponho para a maioria de nós aqui somos servidores públicos que busquem ler a legislação e você vai encontrar com certeza lá de alguma forma o papel a mulher como papel de cuidadora uma representante da família algo que só tem se agravado nesse governo e felizmente mas que existem movimentos aí quebrando isso sim Lidiane inclusive quando a gente vê os movimentos de internet a gente vê o quanto tem sido forte essa mobilização inclusive para algumas mudanças governamentais que te apoiam as pessoas se a gente vê aquele caso da Mariana Ferre a repercussão que ganhou e o apoio que ela recebeu também foi muito grande então é muito importante esses movimentos essa nova essa nova modificação de papéis sociais de interação social e o quanto isso acaba impactando e quando a gente tem organizações por trás disso realmente o impacto acaba sendo muito grande justamente pelo alcance que as informações que são postadas elas têm em um curto espaço de tempo aí tem uma pergunta aqui do Afonso quais os principais desafios que você observa em relação às mulheres com deficiência na pandemia bom a gente também não tem visto ainda grandes estudos considerando inclusive o curto período de tempo considerando a questão do tempo mesmo objetivo que a gente tem de pandemia porque no subjetivo eu acredito que a gente pense que já está mais dois anos nessa pandemia porque é uma coisa muito longa mas no tempo objetivo a gente ainda não tem pesquisas acaba que são públicos mais são públicos mais definidos e ainda não deu tempo mas acredito que também vai em consonância com a ideia de públicos mais vulnerabilizados a gente tem que pessoas com deficiência acabam também sofrendo uma maior violência e com uma restrição de acesso às políticas públicas são necessárias para a inclusão social eu estou vendo aqui um comentário da Jéssica dizendo que já sofreu e que não tinha como relatar pois foi em uma sala onde não tinha câmeras em assédio eu acho que infelizmente todas nós mulheres temos uma história de assédio eu particularmente já passei por algumas e é muito difícil a gente a gente levar essa situação adiante porque eu não sei vocês mas muitas vezes você se imobiliza você às vezes acha que a culpa é sua inclusive teve no Twitter esses dias uma fala da Lola falando justamente sobre isso de uma situação de assédio e várias mulheres começaram a relatar a situação de assédio que elas passaram ao longo da vida e acaba sendo uma coisa muito chocante mas também é um campo de pesquisa que vem surgindo e de muita importância nós vimos relatos absurdos de médicos de médicos que assediaram mulheres durante consultas durante exames de pessoas que sofreram abusos em ônibus enquanto crianças aos 12 aos 15 aos 20 então assim é uma situação realmente muito complicada é muito violenta nós somos expostas a uma violência imensa e infelizmente eu acredito que todas nós já passamos por uma situação de assédio e é importante a gente ir se fortalecendo e é importante quando a gente escuta outros relatos e a gente vê que a gente não está sozinha naquela situação e que a gente de repente pode estar levando para frente às denúncias e penalizando quem faz esse tipo de conduta eu queria ler que o comentário acho que é da Mariane do Pipe o microfone dela não está funcionando mas ela gostaria de também organizar a Joana e dizer que o debate é muito importante e que eu concordo que a internet tem seu duplo papel também contribui para ajudar a nossa luta inclusive Livy eu queria só comentar isso com relação à internet que muitas vezes as feministas que tem conteúdos de defesa dos nossos direitos muitas vezes elas são expostas a muitos ataques existem vários ataques orquestrados existem existem vários grupos não sei se vocês já ouviram falar do grupo dos masculinos que são os denominados masculinistas que são que são homens aqueles homens padrão branco hétero de linha cristã que eles muitas vezes se organizam e eles orquestram ataques contra páginas de feministas para quê? porque quando existe um número muito grande de denúncias aquela página cai então isso é muito comum de acontecer e é uma forma de violência e também existem os stalkers que eles muitas vezes perseguem essas feministas como fizeram com a Lola e reúnem uma série de informações pessoais daquela pessoa e passam realmente a persegui-las existem mulheres que recebem cartas que recebem e-mails que recebem ameaças de estupro de morte infelizmente é um terreno que é muito violento e como eu disse para vocês é muito difícil de se chegar a quem está produzindo aquele conteúdo nós até sabemos que por trás existem algumas figuras sobretudo de viés político de direita de extrema direita que participam disso que muitas vezes divulgam os comentários dos haters que são os chamados odiadores de internet mas realmente é muito difícil que os sistemas investigativos cheguem nessas pessoas a gente está vendo uma maior participação da polícia federal que é quem tem um escopo maior de investigação para poder chegar nessas pessoas até porque existem muitos provedores de internet que estão fora dos estados ou mesmo em outros países mas ainda assim é algo muito complicado muito complicado mas a gente vê que a mobilização da internet ela vem ganhando um campo muito importante justamente porque ela vem atingindo muitas pessoas é fácil de disseminar então ao mesmo tempo que é um terreno de violência também é um terreno de esperança de construção e de luta é gente tem mais um comentário aqui que eu acho super pertinente a Valéria tem muita razão quando ela disse que a gente tem que lembrar que a dificuldade ainda continua que a pandemia está sobrecarregando o nosso cotidiano e aí eu reforço a pandemia continua continuamos nos cuidando usando máscara fazendo todas as rompezas o isolamento social estamos aí no final de ano que a gente normalmente usava para se contraternizar mas lembremos que é necessário manter o isolamento social e todos os cuidados vamos continuar nos reinventando inclusive com essa forma de estar presente estar juntos tá bom? e aí eu queria encerrar as perguntas aliás caso vocês queiram fazer mais alguma pergunta podem registrar mas aí a gente vai responder individualmente para vocês num momento posterior porque agora a gente vai dar dar não né passar possibilitar a voz a fala para a nossa secretária deixa eu ver o que mais comentário que chegou é dando a voz a parabenização na gestão de trabalho por iniciativa excelente exposição pertinente necessária parabéns também a Joana pela firmeza e clareza na condução de um tema tão necessário a fala da Jéssica Maceira lembrando que sobre a semana do bebê ao risco da gestão de contrair o covid fortalecendo a importância do uso de máscara Tati quer falar? eu gostaria de falar sobre essa situação do assédio principalmente no ambiente de trabalho é um assunto que a gente deve realmente persistir como persistir não agora nesse momento porque o horário não está dando mas eu acho que nós como mulheres e como trabalhadoras do SUS precisamos precisamos ainda debater muito sobre isso até mesmo porque a gente sabe que acontece com gente que está perto da gente e é um assunto pertinente para outro momento o próprio Jesus abrir esse debate em uma reunião em algo em algo desse tipo ok e parabenizar a Joana que foi riquíssimo muito e parabenizá-la e Diane show de bola obrigada obrigada Cátia Cátia gente desculpa porque nós estamos com muitas demandas aqui realmente é é webinar dentro da semana do bebê inauguração do conceito de tutelar finalizando gestão enfim todo mundo sabe tão bem como eu como a gente está nesses desafios e inclusive muito deles né dialogados trazidos aqui para o diálogo para a discussão né pela Joana puxado aí pela ideia pela gestão do trabalho de Jesus enfim então queria assim fortalecer mesmo o agradecimento né desse momento riquíssimo né aproveitando essa oportunidade de estar fazendo esse diálogo dentro da semana do bebê dentro do ser Unicef que aí é dando realmente assim evidência né dando essa visibilidade que esse tema que a assistência social tem atribuição que passa por essa questão da maternagem né eu estava vendo aqui a Kátia falando e eu a questão das avós né então é uma temática que como bem disse a Kátia e algumas coisas que eu li aqui nos nossos comentários eu penso que hoje aqui foi um pontapé inicial para um tema que merece que a gente continue dialogando continue discutindo trazendo à tona né dando visibilidade porque eu acho que é dando essa visibilidade que a gente vai conseguir travar os debates e ressignificar e de alguma forma também transformar né como a gente já conseguiu mudando muitas mudanças mas dentro de uma sociedade desigual né permeada pelo patriarcado isso não é um processo fácil realmente é um processo isso que eu falava aqui brincando tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo para descontrair mas isso é uma preocupação muito grande a gente ainda se vangloria que pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo porque eu acho que isso não é isso é exploração mesmo né então assim dar conta desses processos né que a gente está vivendo continuar o diálogo acho que continuar isso principalmente puxado por uma secretaria que tem um quadro né feminino vamos dizer assim a grande maioria seja essa questão do assédio que realmente é algo quase é quase verdade a gente quase nem escuta muito falar né vocês trouxeram que é a discussão mas também a temática como um todo que envolve essa questão né da maternidade e da maternagem a desconstrução do mito né do amor materno várias questões que foram pontuadas aqui e que eu penso que é um tema para a gente aprofundar no decorrer para a gente continuar a telefone que está o canal da comunicação para a gente continuar esse diálogo e esse debate então queria mais uma vez agradecer né dizer que a gente está à disposição para abençar mais uma vez e aí a Elidiane que agora está no conselho da mulher também eu acho que é mais um espaço para estar sendo marcado por essas discussões tão importantes para o nosso compromisso para a nossa existência enquanto mulher ocupar realmente nosso espaço e de forma sendo mulher porque a gente também tem muito uma pressão cultural e social de ocupar os espaços com comportamento masculino então eu penso que ainda é um desafio também a gente ocupar os espaços sendo mulher com a nossa força feminina então muito obrigada mais uma vez e até breve então só reforçando a fala da Glauciane da Lidiane que é uma fala de gratidão gratidão a Joana que esteve conosco nessa tarde para dialogar sobre essa temática que é tão instigante e com esse contraponto também que a Catarina traz de a gente também ter a esperança realmente o nosso objetivo maior realmente era refletir mesmo sobre essa questão mesmo dos desafios mas ao mesmo tempo sem perder essa esperança até porque também da onde a Glauciane falou que eu comentei com ela sobre a história e da nossa história de onde estamos a maioria das participantes aqui desse webinário pelo que eu estou vendo aqui são profissionais ou usuárias da assistência social conselheiras eu estou falando realmente do feminino porque a maioria aqui é mulher e aí essa é a nossa participação também a nossa atuação também ela é um fator predominante importante para a mudança também ou seja da onde eu estou como eu contribuo e aí falando inclusive da gestão da SASC a gente já falou que o grande número de profissionais é do sexo feminino mas a gente também tem na gestão da SASC uma predominância também de mulheres eu acredito que talvez até por isso essa sensibilidade essa organização essa busca incessante da qualidade pelo serviço público compreendendo justamente os desafios que nos cercam e olhando para esse olhar para esse horizonte com um olhar esperançoso eu acho que isso é que nos anima e que nos dá força para continuar lutando por uma política pública de qualidade buscando sempre pela melhoria então aqui minha palavra realmente é de agradecimento a Joana que atendeu esse nosso pedido com muita presteza e a brilhantou aqui a nossa tarde com essas reflexões a equipe da gestão do trabalho na pessoa da Daniela da Lidiane que esteve aqui com vocês mas de quem está aqui nos partidores também a Luciana a Fabiana o Jados que é da equipe aqui mista aqui do Gessuas então todos nós até para realizar um evento como esse a gente conta com várias participações e de todas as coordenações que mobilizaram que incentivaram que adiaram atividades para estarem nesse momento aqui fazendo essa reflexão conselheiros também então é isso agradecer a todos a Glaucione por essa visão também dessa temática nessa semana do bebê e é isso a gente termina um momento para começar outros então a gente vai finalizando esse webinário mas com gostinho de continuar refletindo e quem sabe a gente está no final do ano a gente terminou já planejando o próximo então colocando já no planejamento essas temáticas que foram surgindo aqui para a gente continuar refletindo sobre o assunto e melhorando cada vez mais a nossa prática profissional e o nosso bem-estar enquanto servidores enquanto seres humanos tá bom então muito obrigada pela participação de todos e amanhã a gente conta com a participação de vocês também para o outro webinário que vai ser realizado sobre o fluxo que também já está com as inscrições até superaram a nossa estimativa e aí da manhã de manhã a gente tem um outro encontro tá bom muito obrigada e aí